Salve galera aqui é o Hypnos trazendo para vocês mais um vídeo de Honkai Star Hale a gente vai fazer outra conquista aqui agora ó eu tinha feito anteriormente no vídeo aí a sangue quente que era matar a cocolha e agora vou sem ser congelado e agora vou fazer o do outro eco de guerra aqui a gente tem que fazer o seguinte só pegar para vocês darem uma olhada aqui ó a 7 onde mais dói derrote a máquina anti-matéria sem derrotar as mãos da besta do fim dos mundos com o eco de guerra a gente vai vir aqui no eco de guerra da besta do fim do mundo e a gente vai fazer ela também na dificuldade baixa aqui só para gente fazer da de uma maneira rápida eu vou desafiar que só vai saber que tá bom aqui eu só vou alterar o meu time aqui eu vou colocar aqui o lugar do Jim vou colocar o aqui para ter um dano de gelo e tá tranquilo é aqui não vou fazer no alto né porque a gente não pode bater nos braços a gente vai colocar aqui no no meio aqui ó a gente que é nossa tá aqui é E aí E aí eu vou montar o nível um aqui vai ser bem bem tranquilo então é só a gente bater aqui no meio aqui ó e aqui ele vai bater em ar então vou dar uma defesa para a gente não teve nem problema e a 7 antes mais dói então pessoal essa é a conquista aqui eu não vou terminar ela que eu vou sair dela para tentar fazer um level maior para pegar mais itens beleza então quem não é inscrito no aqui no canal e escreve aí dá aquela força até a próximo vídeo eu vou cá estar aí